Oi gente, tudo bem? Olha só, como vocês viram no Instagram, eu dei uma repaginada aqui na minha área de gravar e vim mostrar pra vocês a decoração que a gente fez utilizando formas de bolo. Só que essa aqui, dourada, ela não é de bolo, tá? É só um molde, a gente fez de gesso e eu vim ensinar o passo a passo pra vocês como fazer a sua forma pra decorar a sua cozinha. Com menos de 15 reais, vem comigo que você não pode perder. Ó, eu separei um balde, tá? Aqui a minha bancada, ela tá com pano velho pra gente poder fazer, porque aqui é mais claro e a gente tá gravando de noite. Vou colocar a quantidade de água, vou usar o copo medidor. Então aqui a gente colocou um litro e meio de água e a gente vai colocando a quantidade do gesso. Olha só, a gente vai jogando, gente, o gesso esfarelando, sabe? Se você jogar de uma vez, ele vai empedrar. Então você tem que jogar assim, ó, polvilhando, polvilhando. É muito baratinho, porque o gesso você paga o quilo 2,50, mais ou menos 3 reais, dependendo da sua região, até mais barato. Olha só, parou, não tem mais água e você nota que ele tá começando a craquelar. Agora, com o auxílio de uma espátula, a gente vai cortar o gesso. Não é pra mexer, ó. É pra fazer isso daqui, ó. Então depois você pega a manha, isso aqui vai que vai. Agora sim, que chegou nesse ponto, todo já tá uniforme, agora a gente mistura. Aqui tá a forma, tá? A gente vai passar desmoldante, ok? A gente tá utilizando uma forma doméstica. Untar fácil não é só pra bolo, olha só. E coloca a nossa massa. Nós vamos bater igual o chocolate. Pra tirar as bolhas de ar. Nós vamos colocar uma gancheirinha aqui. Você pode utilizar aquele refrigerante, tá? Pra você colocar na parede. Aqui eu tenho um pedaço de arame normal. Vou entortar aqui, ó. Um pouquinho a pontinha. E colocar ele aqui dentro. Só que se eu colocar agora, ele vai afundar, ok? Então vamos esperar ele dar uma endurecida um pouquinho. Deixei ele secar um pouquinho. Vou colocar aqui. A gente vai deixar ele secando. Vou passar certinho a minutagem que ficou essa forma de 18 centímetros. A gente já volta. 40 minutos. Ela fica quente. É a hora de tirar, tá bom? Então a gente vai tirar aqui. Mas, presta bem atenção porque tem pulo do gato também, tá? Gente, já tá seco aqui, tá? Ela esquenta mesmo. Não tem problema. Olha. E a gente vai desenformar. Vai batendo o biquinho, ó. Tcharam! Olha só! Vou falar pra vocês o seguinte. Pra ele ficar 100% seco, ele demora cerca de uma semana porque é muita massa. É muito grosso, tá? Se você colocar excesso de desmoldante, ele vai formar essas bolinhas. Pode ver que aqui tá lisinho. Então, só um respingo. Esse spray aqui, eles são mais caros do que as tintas comuns, tá? E a gente escolheu essa marca porque era o que tinha na loja na cor ouro. Mas você pode pintar de prata, bronze ou ouro, ok? Agita bem. Tem uma bolinha aqui dentro que vai misturar a tinta. Sempre. Você fica uns 5 minutos. Bota todo mundo da família pra poder agitar. O segredo é soltar o primeiro gás. E agora a gente pinta. A gente não pinta continuamente. A gente vai dando borrifadinhas. Igual a gente faz o bolo com a bombinha. Tchac, tchac. Exatamente assim. Então vamos lá, ó. Você dá as borrifadinhas. Por quê? Você pinta, economiza e ela não escorre. Ó. Deixa eu secar. Tá pronto. A gente já bota com o resultado. E pra finalizar, preguinho na parede. Maridão agora representando. E tá pronto. Gostou? Se gostou, então deixa seu like. E eu quero ver muitas formas de gesso como decoração. Marca a gente lá no Instagram. Crisiana, culinarista, que a gente vai adorar. Um super beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.